E aí galera, hoje eu vou comentar sobre a prova da EER, Escola de Especialistas de Aeronáutica, mais especificamente sobre a segunda aplicação do ano que aconteceu recentemente. Eu fiz a prova e vou comentar com vocês quais são as minhas opiniões. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aí como foi o seu desempenho nessa prova. Então vamos lá, o que eu achei da prova? Como eu fiz a primeira aplicação desse ano, eu consigo fazer uma comparação entre as duas. Vamos lá, a segunda aplicação que rolou agora há pouco, eu achei ela um pouco mais complicada. Algumas questões de algumas matérias estavam no nível mais difícil e como a prova você só tem 4 horas e 20 minutos para fazer 96 questões, fica mais difícil de você conseguir administrar o tempo. Então eu achei que o nível subiu um pouco da prova de 2022.2 comparando com a 2022.1. E o que eu espero para as próximas provas? Eu espero que esse seja o ritmo mesmo, que o nível aumente. Em todos os concursos, normalmente, as provas aumentam de nível. Então eu espero que a AR continue aumentando o nível. Então é isso, galera. Só não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum dos incríveis conteúdos que estão vindo por aí. Valeu, grande abraço. Fui!